Atenção, tiro de guerra. Todos comigo. Estamos diante de uma situação muito difícil. Todo o governo de Itapetininga está empenhado para destruir essa ameaça. Estamos sendo atacados por uma lagartixa gigante que veio das profundezas do rio Itapetininga. Mas o que? Como assim, comandante? Como assim? Eu tenho filhos. Como assim? Quinhentos soldados. Mais para o comandante? Soldados, já mandei cana na boca. Todos para o carro. Quando vocês chegarem lá verão a total situação, a real situação. Comandante, o 01 fez cocô na calça. Vai tomar no cu, 01, seu porco. Vai lavar essa bunda. Não quero soldado sujo comigo. Atenção. Desculpa. Avante, soldados. Para os carros. Vocês estão comigo, soldados? Sim, senhor. Gostoso. Delícia. Sim, soldado. Você sabe de onde eu venho. Venho da terra do isenho. Nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão. Bando de viado. Por que pararam com o hino e começaram a cantar essa música? Tá certo? Eu acho legal. Eu acho legal essa música mesmo. Mas voltamos à seriedade, palhaços. Saiam da frente. Trânsito da porra. Está atrapalhando a nossa missão. Atenção, soldados. Chegamos na situação. Nossa, que destruição. Ali está o Dilucidório. Que destruição é essa? O que faz essa porra da soberana, essa cena? Atenção, soldados. Todos em posições. Atenção, soldados. Ataquem. Ataquem. Aplausos Estamos sendo destruídos Ele está comendo nossos homens O que faremos agora? Atenção Batman, Batman 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 pra mim Batman pra mim Porra do caralho, ele está comendo Batman E agora, o que vai ser de nós? O Dito já foi comido Desculpe, o Batman já foi comido Chame o Dito, pescador Não se preocupe Eu vou salvar vocês Não se preocupem Eu já destruí esse animal Porque eu sou O Dito Buega Bonito, bigodudo E sensual Alguém mais sobreviveu? Eu! E assim termina Mais uma história terrível Que o Dito salvou Todo mundo Mas todo mundo Morreu Olha a cena De destruição Que bosta De filme Moral Vamos se fuder Todo mundo E aí E aí E aí